Vem de novo, olha o lançamento para o pedaço, a condição é boa! GOOOOOOOL! Ele protege, quem chega, quem chega no meio, olha a chance, Perotti, Perotti! GOOOOOOOL! ...de cabeça para o meio, perigoso, olha o gol! GOOOOOOOL! Da Chapecoense, Perotti! E agora a escapada do Perotti dentro da área, bateu para o GOOOOOOOL! 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 Da Chape! Vem Perotti, entrou na área, bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Perotti! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! Da Chapecoense, Perotti! Cruzamento na área do GOOOOOOOL! A bola vai entrar, vai entrar, entrou! GOOOOOOOL! 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 Aqui carrega a chave! Perotti, primeira chance dele no jogo! Cobre escanteiro, é direto pro gol! Perotti cabeçou, dizia o goleiro! A bola faz o cruzamento, o bola na segunda trave domina o Perotti! Ele tem espaço, ele bate pro gol! Lá detrolhou pro relógio! Lateral cobrado, Perotti lá dentro! Do Claudinho inteiro! Perotti! Mais um cruzamento por baixo! Ah, dá mesmo! Perotti! Esse, isso muda! Inversão da João Paulo! Thiago Real! Esticou essa bola pro Perotti, vai sair o João Paulo! João Paulo, tá marcando o pênalti! Nossa, é da pinta! Mais atrás de pouquinho com o Fernando! Tabelou, devolução de bola pra Perotti invadindo! Leva a bola por dentro, Felipe Conceição! Não gostou do Rafael Costa não! Aí o Perotti, na jogada individual! Levando no fundo! Canteio cobrado na segunda trave, olha o gol! 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 Nele de novo! Lançamento cobrado! Tentativa de cabeça! Gol! Da Chapecoense! Lançamento! Lançamento! Lançamento pra área de cabeça! Inascimento de filho! Gol! Gol! Lançamento pra entrada da área, Chape vem! Bola pro Perotti na cara do gol, vai fazer! Trouxe pra perna esquerda, Caçapa! Gol! Olha o Buzanelo de novo, tá vendo o jogo, cruzou pro Perotti de cabeça, Caçapa! Gol! Cruzamento, a bola passou, vem a Chape! Gol! Gol! Cruzamento! Perotti ajeitou, vai pintar o terceiro! Gol! Gol! Olha aí de novo, bola na área! Gol! Vai receber na frente, tá na área, bateu o cruzado e o gol! 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 O perotti tá lá, partiu o cruzamento, olha o Perotti, Caçapa! Gol! Chape de novo, cruzamento, olha o gol! Gol! Viago, Perotti, bateu, é gol! Veio Chape, foguinho, vem o levantamento no meio da área, passa por todo mundo, desvia, a bola tá viva pra fazer! Gol! De mansinho, devagar, bateu, Caçapa! E vem a resposta do outro lado, olha o Chapecoense, o cruzamento, a bola, olha o toque! Gol! Gol! Perotti na cobrança, Perotti! Gol! Tá bem melhor! E a Chape vem chegando pro primeiro, gol! Gol! O cruzamento do Iti marca! A marcar o Nacional é Perotti, acaba de entrar o cruzamento... Se bateu, salva o goleiro, voltou, Perotti! Gol! 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 Gol!